Jéssiquinha... Ai, olha, por favor! Se for mais uma notícia ruim, vai embora, sai de cena. Que isso? Vim aqui pra te trazer notícia boa. Quero te trazer notícias felizes. Olha quem vim pra te conhecer aqui, ó. Olha só. Jéssica. Esse é... Jéssica. 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 Ela tá bem? Cara, eu acho que acabou a pilha. O que a gente faz? Será que joga um copo de água na cara dela? Não, não, não. Melhor a gente voltar depois, hein? Oi? Gente... Não, não precisa voltar depois, não. Eu tô bem. Eu fiquei só... Sei lá, ensolaque, sei lá. Tem certeza? Tá tudo bem mesmo? Tá, tá tudo bem. Eu tô ótima. Eu tô saldeira. Gente, desculpa. Eu não sei por que eu tô falando essas coisas. Eu tô delirando aqui. Jéssica. Isso aqui é o Uberval. Motorista do 455 tu conhece. Eu... Eu tô com a Copacabana. Quê? Mas, Jéssica, isso aqui é o Uberval. Motorista do 455. Tu conhece. Eu sei. Quer dizer, não sei. Eu acho que eu já te vi. Assim, tá meio familiar um pouco. Aí, tu não pega o 455 direto? Pego direto. Pego agora. Se quiser, eu te pego. Caramba, é difícil te esquecer depois que te conhece, sabia? É, eu sei. Você quer sentar? Eu tô doida pra sentar. Se quiser, eu sento. Sentei. Ah, cara, você é demais. Aí, tu pega meu ônibus umas quatro vezes por dia, não é não? Caraca, quatro vezes, Jéssica. Porque é isso tudo? Ai, gente. Ai, deixa eu explicar pra vocês. Explica. É porque, assim, eu tava indo pra praia, né? Aí, tanto trânsito, assim, arravamento. Pá, quando eu cheguei na praia, eu já tava meio cansada. Falei, ai, vou voltar. Acabei voltando no mesmo ônibus, né? Por coincidência. E aí, quando eu cheguei aqui, abriu um maior sol. Eu falei, gente, eu tô perdendo esse sol. Por que que eu voltei pra casa? Aí, eu falei o quê? Vou voltar pra praia. Chegando lá, o que aconteceu? Anorteceu. Caraca! E aí, eu tive que voltar, entendeu? Foi, assim, muita loucura, velho. Fala sério, hein? Depois vem que tem um parafuso a menos aqui nesse elenco. Ô, Jéssica, olha só. O Zélio me contou que você ficou aí super triste por causa da mudança das rotas, né? Fiquei muito triste. Fiquei, assim, arrasada mesmo. Acabou com a minha vida. Então, a gente vai fazer uma manifestação mais tarde aqui nas ruas do Meia. Seria bacana ter você, mas, assim, se você não puder também, a gente entende. Tudo certo. Já tô avisando que tá todo mundo junto com a gente, cara. Tua mãe topou, Terezinha. Caramba, olha só. A garra da dona Jo foi uma coisa que me impressionou. Show. E vou te contar aqui uma, né? Você sabe que eu tenho, assim, uma queda, eu fico maluco com mulher politizada. Não acredito. Você não tem ideia, ó. Eu sou super politizada, ó. É porque você não me segue nas redes. Não é, Zélio? Eu não sou super politizada nas redes? Não. Não é, não. Como assim não sou, Zélio? Não sei. Ah, então eu tô esquecido, né? É o quê? Foi na hortinha da minha mãe? Comeu a horta inteira dela? Fumou a horta? Ah. Pode contar comigo, Rob. Vou chamar de Rob, tá? Eu já vou até preparar os cartazes, procurar aqui. Ah, que maravilha. É muito importante ter gente, assim, animada, lá na nossa causa. Animada? Você não... Ah, você não tem noção. Eu sou muito animada. É, eu já fui líder de torcida. T-Leader. Caramba. Ah, duvido. Ah. Eu tô com você? Então prova. Quero ver provar agora pra gente. Eu vou provar. Vai provar? Como é que faz? Vamos lá, vai. Eu quero Rob. Eu quero Rob. Eu quero Rob. Vai. Que maravilha. Ai, obrigada, gente. Jéssica, olha só. Você é incrível. Obrigada. Olha só. E você pode contar comigo numa outra situação também, que eu sou digital influencer. Super influencer. Eu não sei se o Jair já viu. que o Jair comentou com você. Não, não. Eu não tinha comentado, não. Mas olha só, vai ser muito bacana a gente ter uma influenciadora digital aí com essa coisa aí, uns dois milhões de seguidores pra divulgar, né? Quantos seguidores que tu tens, Jéssica? Ah, eu tenho por aí. Eu tô ali entre dois milhões e quinze mil. Ah, que maravilha. Jéssica, olha só. Muito obrigado, viu? Eu não sei nem como agradecer assim. Vai ser muito importante a gente ter você junto na causa. Que isso, cara? O que foi, Jéssica? Cara, eu tô com muito azar, mãe. De boa. Eu queria te perguntar uma coisa. Por que colocastes... Colocastes. Sim, no texto estava escrito essa palavra. Colocastes. Colocastes de uma filha nesse mundo, mãe, que não existe amor verdadeiro. Ai, para, Jéssica. Pô, já começa o dia com esse drama todo. Pelo amor de Deus. Você já parou pra pensar que o problema pode estar em você e não no mundo? Não, o problema está no mundo, sim. Cara, você não tem noção, cara. Assim, essa semana eu só consegui dar match em um rapaz que o nome dele estava escrito. Brad Pitt. Falei, gente, será que é Brad Pitt? Pensei. Aí vi a fotinho do Brad Pitt. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, é o Brad Pitt. Eu acreditei. Quando eu vi, era Michael. Que ódio, cara, que ódio. Ei, filha, são fases. Não liga, não. Olha só a sua mãe, por exemplo. Eu ando bombando muitos matches. Ui! Mãe não dá match, tá? Mãe, olha só. Eu queria mudar de assunto. Eu queria falar uma coisa pra você. Era um segredo, mas eu vou te contar. Eu sou MDP. Mas como é que você nunca se abriu comigo, Jéssica? Eu sou sua mãe, minha filha. Eu tô com você pro que der e vier. Eu quero a tua felicidade. Se abre, sai do armário, Jéssica. Não tem nada a ver com essa parada de sair do armário, não, mãe. Vou te explicar. MDP é um grupo de apoio social às mulheres de dedo podre. Entendeu? Mulheres assim, né? Vocês não entendem, que só pegaram traste. Ah, minha filha, não. Não fala isso. Você não pegou só traste. Não, eu não peguei só traste. Não, Jéssica. Tá, então me diz aí. Quem foi que eu não peguei, que não era traste? Deixa eu pensar um pouco. Nem lembra. Não tem nem como. Mãe, Lacraia. Lembra de Lacraia? Lacraia me chifrou um namoro inteiro. E você também. Mãe, está no meu momento de falar mal dos meus exes, tá? Michael, por exemplo. Cara, ele chamou a outra mulher de chubiruba durante o namoro. E depois do namoro, ele arrumou mais umas 57 chubirubas, né? E teve aquele outro menino da temporada passada, Tomás. Não pude nem chegar perto do garoto, tá? Que não podia se aproximar dos atores na gravação. Tá cuspindo no prato que comeu, né, Jéssica? Tá. Não, você tá. Porque você escolheu cada um deles. Eu não escolhi ninguém? Escolheu. Quem escolheu foi Multishow, tá? Eu teria escolhido Rodrigo Hilbert, com certeza. Olha só, eu vou começar com o meu lema lá da MDP, né? Que é só por hoje. Como assim, só por hoje? Só por hoje. Não vou pegar nenhum boy lixo. Just for today. Tá? Um dia de cada vez. Ai, você é engraçada, minha filha. Tem que rir de você, porque eu aposto que se entrar por essa porta um homem gato, bonito, gostoso, você vai pegar sem nem saber quem ele é. Não fala isso, mãe. Você tá despertando um gatilho em mim, cara. Não. Só por hoje. Só por hoje. Um dia de cada vez. Tá bom. Você fica aí com o seu só por hoje, que eu vou lá dentro falar com o meu Lucas Mangueira. Imagina, Jéssica, Lucas Mangueira. Ai, meu pai, me acorde. Socorro! Só por hoje. Só por hoje, gente. Olha, não é sacanagem não, cara. Até minha mãe tá com a vida amorosa melhor do que a minha. Mas eu te peço, universo, eu te peço, não ponha nenhum boy lixo na minha frente. Jéssica, se eu te fizer uma pergunta, você me responde com sinceridade? Ué, eu tava lá, não tava? Claro! Eu sempre fui sincera com você. Pergunta. Você me daria... Daria, com certeza. Quer dizer, não, eu não posso dar. Não, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Desculpa, fala. Ai, 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 desculpa. Eu só ia perguntar se você me daria um toco numa festa, Jéssica. Ah... Desculpa, eu não achei que você fosse perguntar isso. É, eu pensei que você fosse falar de outra coisa e, é... Enfim, eu te daria um toco. Até porque a nova Jéssica, ela tá louca pra te dar um toco. Acho que eu entendi. Sabe o que que é, Jéssica? Que eu trabalho de vigia noturna numa night, né? Uhum. E aí, eu tava esperando a festa acabar, que eu vi que tinha uma gatinha lá sozinha, e aí eu fui falar com ela. Fui ali na moralzinha, cheguei no azeite, conversando. A hora que eu fui falar com ela, ela me deu um toco, disse que eu era um boy lixo. Você acha que eu sou um boy lixo, Jéssica? Com certeza você é boy lixo, até porque todo cara que eu acho gato, que eu quero pegar, que eu acho gostoso, ele é boy lixo. Você tá dizendo que você me acha gato, gostoso e que você quer me pegar? Antes, sim. Agora, não. No futuro, talvez, com certeza. Ó, Jéssica, eu não sou um boy lixo, né? Gente, você é boy lixo, sim, é boy lixo. Inclusive, a Jéssica, a nova Jéssica, jamais te pegaria. Aro!